Então vamos viver, e um dia a gente se encontra Então vamos viver, e um dia a gente se encontra Então vamos viver, que um dia a gente se encontra Então vamos viver, que um dia a gente se encontra Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu A passada da festa da uva de São Miguel Arcanjo Foi uma honra cantar pra vocês Que festa linda, parabéns E que espero que a gente possa voltar o mais breve possível Valeu! Gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta